Como mudar de corretora e como transferir os seus títulos e ações da corretora antiga para a corretora nova? Meu nome é Ramiro Gomes Ferreira, eu sou gestor de investimentos credenciado pela CVM, fundador do Clube do Valor, sócio da GEM Brasil e planejador financeiro CFP. E no vídeo de hoje, nesse mais novo vídeo da série Ramiro Responde, eu vou responder a pergunta do Rodrigo, que fala mais ou menos assim. Eu, para o Comodismo, investi num banco e a minha pergunta é como eu faço para mudar de corretora e transferir meus títulos e ações? Obrigado e parabéns aí pelo canal, muito obrigado pelos parabéns. Então, essa pergunta é muito pertinente, essa pergunta é do Rodrigo, e por isso separei ela aqui para o Ramiro Responde, e antes de responder ela, eu quero entrar aqui em alguns pontos básicos que são muito importantes. Mas antes disso, eu queria perguntar que se essa é a dúvida de você, se você tem curiosidade por esse assunto, eu peço para que você deixe seu like aqui no vídeo, te inscreva no canal e também daqui a pouco já compartilhe a sua dúvida específica sobre finanças pessoais ou sobre investimentos aqui nos comentários, para que eu responda eventualmente algum novo vídeo da série Ramiro Responde. Então, você pode fazer isso enquanto roda a vinheta na tela, que eu já volto aqui para responder a pergunta do Rodrigo, que talvez seja a sua, e explicar aí todos os pontos relevantes sobre esse assunto. assunto. Então, roda a vinheta aí. Bom, como sempre aqui nesses vídeos da série Ramiro Responde, eu gosto de começar o assunto, deixando todo mundo na mesma página e mostrando alguns pontos básicos sobre esse assunto. Aqui a gente tem três pontos básicos. O primeiro é que eventualmente a gente vai ter que mudar de corretora, mudar de fornecedora através da qual a gente faz nossos investimentos. Isso é super normal, eu já ajudei vários clientes a trocar de corretora, eu mesmo já troquei de corretora, é um ponto muito normal. Seja porque a gente começa a investir pela corretora do banco, como foi o caso do Rodrigo, seja porque a gente viu uma corretora que dá maiores benefícios ou porque a gente não gostou do atendimento da nossa, isso é algo bem comum no dia a dia do investidor. O que não é comum é o investidor saber que ele não precisa e tampouco deve efetivamente liquidar os seus ativos na corretora A antes de migrar para a corretora B, sendo A a corretora atual e B a corretora que ele quer migrar. Você não precisa fazer isso e nem é bom porque você vai estar antecipando o pagamento de imposto em muitos casos. Em terceiro ponto básico, que sim existe um instrumento previsto, um instrumento que é utilizado aí para fazer essa troca de custódia de uma corretora para outra, que é chamado de STVM ou Solicitação de Transferência de Valores Mobiliários. Dito isso, talvez você esteja perguntando, beleza, tem como, entendi, mas como é que funciona esse processo? É um processo que apesar de parecer burocrático é bastante simples e composto basicamente de três etapas. Primeiro, você liga lá para a corretora atual, entra no chat dela, entra na área de suporte ou até mesmo procura ali no menu dela pelo modelo de STVM da corretora. É um modelo geralmente meio padrão, mas algumas corretoras tem um modelo próprio, tem algumas pequenas diferenças em relação às outras. Depois eles vão te enviar, eles são obrigados a te enviar esse STVM e você preenche ele e envia, envia física, SEDEX, SEDEX 10 Correios, para a sua corretora. E aqui é muito importante ressaltar que a sua conta na nova corretora já deve estar aberta para que você faça transferência de ativos. Então, sem estar com a conta aberta já na nova corretora, a corretora que você quer usar a partir de agora. Depois, em até dois dias, teoricamente, na verdade, em até dois dias úteis, depois da sua corretora atual, receber o seu STVM, seus ativos serão migrados para a nova corretora. Isso aqui está previsto na instrução CVM número 542, mas às vezes demora um pouquinho mais do que dois dias úteis. E aqui eu quero te apresentar mais ou menos como é que funciona um STVM. Então, vou abrir aqui esse modelo de STVM aqui na tela para te mostrar que o preenchimento não é nenhum bicho de sete cabeças, né? Só tem que colocar aqui os dados, seus dados e os dados da corretora cedente, né? Que está cedendo os ativos, a sua corretora que você quer sair, quer ir para a nova corretora. O que é isso? O nome dela, procura lá o nome completinho dela, o CNPJ dela, o seu código de cliente lá e o seu endereço. Depois coloca os dados da nova corretora, seu código de cliente da nova corretora, CNPJ da nova corretora e se você é vinculado ou não a essa corretora. Depois, uma lista aqui de ativos, quantidades e valor de alienação, que no caso até para a STVM, que é o motivo de transferência, mesma titularidade para outra instituição, nem precisa colocar. É só para os motivos 2, que é a venda privada e 9, que é a integralização de cotas de clubes, de fundos de investimentos. Depois, a data local, você assina, depois a gente tem que reconhecer essa assinatura em cartório, que é a parte mais burocrática do processo e enviar em via física para a corretora atual. Então, não é nenhum bicho de sete cabeças, vale muito mais a pena fazer esse processo do que vender os seus ativos e pagar imposto e não é realmente tão difícil assim. Agora, a pergunta que pode surgir é, quais ativos podem ser transferidos pela STVM? E a resposta é, praticamente todos os ativos custodiados na CBLC, que é o caso de ações, fundos imobiliários, até mesmo títulos públicos adquiridos pelo Tesouro Direto e também registrados CETIP, ativos de renda fixa. Então, listando aqui ações, títulos públicos, CDBs, LCIs, LCAs e aí por diante. A única exceção, praticamente, são os fundos de investimentos. E daí a pergunta que pode surgir é, os fundos também podem ter suas cotas transferidas de uma corretora para outra? E a resposta aqui é, sim e não, ou não necessariamente. Teoricamente, não tem nenhuma obrigação legal de uma corretora transferir as cotas de um fundo de investimento, se você investe num fundo de investimento, através da plataforma da corretora, para a outra. E, na prática, pelo que a gente viu aqui na nossa experiência, depende muito da boa vontade da instituição cedente, da corretora que vai ceder, porque não tem uma obrigação legal. O que tem é um comitê na Anbima, que várias corretoras participam, para facilitar esse tipo de transferência, uma vez que está sendo cada vez mais comum de investidores investirem em fundos de investimentos, através da plataforma de corretoras. Então, existe um documento chamado Carta de Transferência Conta e Ordem, para a Conta e Ordem, que serve para fazer esse tipo de transferência, mas é sempre bom ressaltar que ela não é obrigatória, assim como é o caso da STVM. Então, você vai ter que ligar para a corretora, incomodar um pouquinho ela, discutir um pouco, mas no fim eu acredito que você vai acabar conseguindo sim. Então, por hoje é isso. Espero que esse vídeo tenha ficado bem completo, espero que tenha respondido a pergunta do Rodrigo ou a sua pergunta também. Espero que você tenha gostado do conteúdo, porque se você gostou, eu peço para que você deixe seu like aqui, se inscreva no canal do Clube do Valor e compartilhe esse vídeo aí com mais pessoas, para que elas fiquem a par também desse conhecimento, para que elas recebam esse conhecimento. E, se você tiver alguma dúvida bastante específica sobre investimentos, educação financeira ou finanças pessoais, deixe suas dúvidas aqui nos comentários, deixe ela aqui nos comentários, que eu posso selecionar ela eventualmente para formar uma aulinha e gravar um vídeo da série Ramiro Responde. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima!